Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, já convidá-los para a gente organizar grandes estratégias aí para o ano de 2020, com certeza a gente vai debater aqui um conjunto de desafios que essa eleição vai trazer. Eu sou advogada, para me apresentar, né, sou advogada, trabalho na Câmara dos Deputados, como assessora técnica, na Secretaria da Mulher. Vocês vão ver que muitas das minhas falas vão se referir a aspectos ligados à eleição de mulheres, mas eu queria, depois eu vou justificar por que são tão importantes neste momento que a gente vai passar. Então, eu pensei em três momentos, uma pequena análise de conjuntura, para a gente trocar uma ideia, assim, passar algumas percepções que a gente está tendo, alguns entendimentos jurisprudenciais, que não são novos, né, tem algumas ações em andamento, mas algumas decisões que não são novas, mas para a eleição municipal serão novas. Então, são aspectos que a gente pode já ter trabalhado nas eleições de 2018, mas agora a eleição em município, ela traz uma característica muito diferente, né, então elas vão ser aplicadas no município, na eleição municipal. E, por último, algumas pontos do aparato normativo, já levantando, assim, que não tem grandes novidades para além de uns pontos que eu levantei. Então, enfim, se a gente for ler as resoluções do TSE, não tem muita diferença das eleições de 2018, né? Sei lá, a foto ficou colorida, assim, mas de substancial, de produto, do que se pode usar numa campanha eleitoral, ao pouquíssimos aspectos, mudaram. Mas vamos começar aí com uma conversa super rápida sobre essa questão das eleições de 2020, né, nesse cenário que a gente está vivendo. Muitas vezes, vocês, mais do que ninguém, estão acompanhando na mídia, que há um debate sobre eleições e se mantém ou não o calendário eleitoral. Se fosse até ontem, eu ia dizer que o TSE estava muito tranquilo no encaminhamento das questões, mas hoje o Barroso já falou que talvez, quem sabe, todavia, pode ser que a data da eleição pode ser ajustada para dezembro, só que o momento não é agora de discussão, e que mais o período do mandato não, né? Isso também é uma opinião que, apesar de algumas PECs estarem sendo tentativas de apresentação na Câmara e algumas PECs mais antigas, né, propósito de emenda constitucional, para a unificação dos mandatos já estarem em tramitação, a unificação dos mandatos, ela sempre prevê que o mandato que for eleito ficará um tempo maior para dar conta e não extensão do mandato existente, porque há uma discussão do aspecto jurídico, da constitucionalidade dessa questão, porque você deu o voto para um governante de quatro anos, você delegou o seu poder para uma pessoa dura de quatro anos e não durante seis anos, né? Ainda não temos, assim, a gente já elaborou algumas propostas de PEC, inclusive com extensão de data de eleição deste ano, né, mas não é o momento que a gente sente hoje também no Parlamento Brasileiro, né? Então, são discussões mais pontuais de alguns parlamentares, mas todo mundo querendo realmente fazer a conta, se realmente vai precisar fazer toda a mudança no calendário eleitoral. E hoje foi a primeira vez que o Barroso, que vai ser o presidente nessas eleições do TSE, né, deu uma manifestação pública, porque até semana passada, enfim, ele negava qualquer tipo de ajuste, dizia que estava tudo tranquilo. E nesse diferencial dessa eleição, sendo este ano, a gente vai ter que pensar como organizar essa campanha eleitoral no município, né, diferente de uma campanha eleitoral mais macro, com esses desafios efetivos da pandemia, né? Onde as pessoas não podem sair de casa, ou deveriam não sair de casa, né, ou não podem se reunir, não vão ter as reuniões de sempre, né, na casa dos amigos, dos apoiadores, como vai se dar esse processo, né? E, obviamente, nesse cenário, as redes sociais e a propaganda eleitoral gratuita, as redes cada vez ganhando mais peso, né, e o tamanho do peso que vai jogar nelas, né, nessa eleição, acredito que vai ser muito grande. Obviamente que é uma eleição pulverizada, então como que ela vai agir, né? É um negócio muito complexo daí, particularmente eu queria escutar vocês, que são especialistas nisso aí, sobre as impressões de como vão agir as redes sociais e a propaganda eleitoral nas eleições de 2020, neste cenário de pandemia, aonde, puf, né, essas questões vão ultrapassar muito uma priorização que já seria muito, já seria estratégica mesmo em períodos de não pandemia. E o diferencial também dessas eleições vai ser a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais, que não são novos, né, são do ano passado e do ano retrasado, mas que pela primeira vez vão ser aplicados numa eleição municipal, e particularmente eu estou querendo saber muito o que vai acontecer, né, com esses... Enfim, com todas essas variáveis, vai ficar difícil a gente conseguir separar o que que impactou de uma coisa e o que impactou de outra, né, no resultado eleitoral. Mas, nos pôr na eleição de 2018, enfim, vocês sabem mais do que eu, nós tivemos um aumento na Câmara dos Deputados de 15% de mulheres, mais de 50% de mulheres, a gente chegou a 50% de... 15% de deputadas federais, né, nós tivemos um aumento expressivo no número de votos em mulheres, né, então, ele girou de 60% nas deputadas estatuais a quase 70% nas deputadas federais. Obviamente, se você pensar tanto no campo de homem e mulher, a gente teve os outsiders, né, os facebookeros, enfim, né, a onda Bolsonaro, isso afetou homens e mulheres, né, a gente tem na bancada, mais pessoas, na bancada feminina, mais deputadas de direita do que de esquerda, né, então, assim, a representação feminina, ela não fica apenas na esquerda. Então, o único fator que diferencia o resultado eleitoral de homens e mulheres foi uma questão dos recursos eleitorais, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu queria muito ver o impacto dessas decisões na eleição municipal, ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir isolar essa variável numa análise, como a gente consegue, em tese, isolar a variável do dinheiro nessa análise de separação homem-mulher. Bom, dessas decisões jurisprudenciais, né, então, nós tivemos a 30% do fundo partidário para as mulheres, né, então, teve uma grande produção judicial nesse último período sobre reafirmando a necessidade de ter mulheres na política como parte da democracia, né. Então, nós tivemos o 30% da cota do fundo partidário, então, tudo que o partido separa para as eleições, ele tem que gastar 30% em mulheres, e se a proporção for maior, obviamente, mais recurso. A cota de 30% também do fundo eleitoral, então, nós tivemos também, depois dessa decisão da cota do fundo partidário específico para as mulheres, nós também tivemos uma consulta que a própria bancada feminina fez ao TSE, dizendo o quê? Olha, se o fundo partidário considerou que 30% tem que ser para as mulheres, o fundo eleitoral também deve seguir a mesma linha, porque a lei inicial saía sem isso, né, e daí o TSE falou, ok, é isso mesmo, e não é só isso, ele deu 30% do tempo de propaganda eleitoral da proporcional também para as mulheres, né, e se for 40% de mulheres, 40%, assim sucessivamente, e também as candidaturas laranjas, né, que é uma decisão muito importante, que é referente à chapa da eleição de 2016, mas só foi julgado ano passado, e o que acontece com essa decisão? Ela prevê o seguinte, se você tiver uma candidata laranja e o aspecto que eles utilizaram para dizer o que é laranja, é ter zero votos, mas será que ter um voto, dois, três, dez, enfim, né, teve até uma pesquisa que lançaram dizendo que 10% do coeficiente eleitoral, menos de 10% do coeficiente eleitoral, é laranja, eu acho que não é correto, porque, enfim, numa chapa grande, você pode ter muita gente tentando a primeira vez e não conseguir 10% do coeficiente eleitoral, que pode ser muito voto, né, mas, enfim, mas ali o critério foi objetivo, zero votos, e sendo zero votos, é configurada uma candidatura laranja, e por ela ser uma candidatura laranja, porque ela está viciando o registro da chapa, cai a chapa inteira, né, não cai só a pessoa laranja, né, porque, inclusive, o debate deste processo era mais ou menos, olha, você caça a chapa toda, porque todo mundo foi beneficiado pela fraude, senão a chapa não estaria, não poderia ser escrita, ou você caça quem se envolveu no processo, que seriam as candidatas laranjas, e, eventualmente, quem mais se conseguisse prova, né, então havia esse debate, até foi quatro a três a decisão, criou maioria, mas não foi unanimidade, né, essas outras duas decisões foram unânimes, inclusive, então há um entendimento dos tribunais superiores muito forte dessa questão de fortalecer as candidaturas femininas, mas a laranja não teve essa unanimidade toda, apesar que todos eram pela condenação, mas os efeitos da condenação eram diferenciados. Sobre, inclusive, essa questão das candidaturas, então, o que que, em tese, os partidos deveriam ter se preocupado esse ano em construir candidaturas de mulheres mais fortalecidas, sob pena de se caçar a chapa inteira, ou seja, se tiver uma candidata com zero voto, enfim, ou, eventualmente, se discute conceitos mais amplos sobre o que que é candidatura laranja, sei lá, aquela outra das eleições de 2018 que está sendo averiguado, né, que recebeu meio milhão e teve cem votos, né, então, obviamente, você tem outros fatores subjetivos para construir o conceito de laranja, né, do laranjal, mas esse aí foi utilizado no critério muito objetivo, então, isso com certeza vai dar muito pano para as mangas, se os partidos não fizeram seus deveres de casa, eles vão enfrentar um conjunto de problemas. Então, acredito que essas três questões impactam diretamente nas eleições de 2020. E tem duas decisões que são importantes que estão aguardando deliberação ainda, né, uma é uma ação direta de constitucionalidade muito recente que o Partido Solidariedade, ele apresentou, que traz a questão da, bem deste debate da cassação completa da chapa, né, então ele quer que se declare inconstitucional esse tipo de decisão por considerar que a pena ultrapassa a pessoa que cometeu o delito, né, em regra no eleitoral, né, em tese, apesar que também teve entendimento que daqui a pouco a gente pode discutir um pouquinho sobre ele, sobre o impacto, a responsabilidade objetiva do candidato em vinculação de propaganda de terceiros, né, eles aliviaram uma decisão para o Bolsonaro e na resolução agora até isso também, enfim, mas assim, o Partido Solidariedade discute isso e está questionando isso no STF, e o segundo é o impulsionamento de nome com, de conteúdo com o nome do adversário, né, então se eu colocar Daniele, candidata a vereadora, ah, mas você não quer conhecer o João, que é candidato a vereador, né, então o debate está nesse sentido, se eu posso impulsionar a partir do seu nome uma página para que você me conheça, né, a partir do nome de um outro candidato, uma página para que você conheça outro candidato, então está nessa, foi suspensa a decisão, imagino que eles devem voltar até as eleições, mas acaba também sendo questões, assim, que acredito que pode causar algum tipo de diferença, impactar mais esta questão da conjuntura das eleições municipais. Conversando também com os colegas, acho que neste momento as ações são mais ou menos nesse sentido, que estão tramitando. E da parte do aparato normativo, eu separei quatro pontos também para a gente começar a nossa conversa, que são o que eu considero, assim, mais diferentes nessa campanha eleitoral, né, uma avaliação rápida também sobre essas questões. Uma primeira é o fim das coligações para a eleição proporcional, então, o que está acontecendo na prática hoje é que nos municípios pequenos eles vão concentrar em duas chapas, uma coisa que a gente está escutando das pessoas que estão montando chapa, porque hoje é o último dia para que quem tem mandato mude de partido e amanhã é o último dia para a pessoa se filiar que queira concorrer. Então, está todo mundo enlouquecido nesses dois dias no mapeamento das chapas, na organização toda e principalmente com esse ponto do fim das coligações, né. Então, nos municípios grandes, geralmente os partidos mais estruturados, os maiores, têm mais facilidade em conseguir coligar, mas os partidos menores, de médio para baixo, eles precisavam sempre coligar para fazer um, um em um, no máximo dois, né. Então, aqui acaba tendo uma dificuldade objetiva e o que vai se ver na prática, a gente vai avaliar isso depois, é o fim de partidos médios e pequenos em municípios menores, né. Então, os partidos vão conseguir se consolidar nos municípios maiores, esses outros partidos que conseguem até superar a cláusula eleitoral, mas nos municípios pequenos vai virar meio fla-flu, sabe. Todo mundo no PMDB, todo mundo no DEM, todo mundo não sei o quê, todo mundo no PSL, né. Então, eles vão meio que se organizar assim e talvez à esquerda, todo mundo no PT, põe naquele guarda-chuva todo mundo, senão não vai ter competitividade. Claro que muitas vezes eles não fazem o cálculo que hoje você não precisa mais fazer o coeficiente eleitoral para eleger vereador, né. Então, antes, como é que funcionava? Se você fazia o coeficiente eleitoral, daí, eventualmente, se alguém não lembrar disso, eu posso explicar, mas, enfim, fazia o coeficiente eleitoral e se a pessoa não fiz, se o partido não fizesse ou a poligação não fizesse, estava fora. Hoje não precisa mais, né. Você pode não fazer o coeficiente eleitoral e, mesmo assim, na segunda rodada das sobras, só quem tinha coeficiente eleitoral que podia participar da segunda rodada, você pode entrar. Então, se um partido faz 1,5 do coeficiente eleitoral, ele elege 1 e o 0,5 vai para a repescagem. Ah, deixa eu... Melhor eu ir falando, né. Assim. Enfim, melhor. Então, se ele fazia 1,5, ele elegia 1 e o 0,5 ficava para depois, para a repescagem. Agora, ele... A primeira rodada pega todo mundo que faz 1, 2, 3, que faz o coeficiente eleitoral total e, na segunda rodada, aqueles que não fazem o coeficiente eleitoral total entram também nas sobras. Então, se o meu partido fez 0,9, eu entro na segunda rodada com chance de assumir uma vaca. Um outro debate também que, nessa eleição, vai vigorar é a diferença... Que você tem que fazer, no mínimo, 10% do coeficiente eleitoral para assumir. Então, esse também é um debate que, muitas vezes, que está sendo discutido em alguns aspectos. Tem a DI também já discutindo isso, mas, a princípio, funcionou para deputado federal que eles estavam tentando... Foi um mecanismo que o parlamento utilizou para não ter um único puxador de votos, né. Aquela figura que levava mais 10% com elas. Então, quem veio atrás... Então, o Tiririca, ele levava um monte de gente. Então, agora, ele só consegue carregar com ele, com o grande puxador de votos, se os outros também fizerem, no mínimo, 10% do coeficiente eleitoral. Então, isso também é uma outra questão que impacta, junto com as coligações, neste debate de organização de chapas e como vai ficar, na prática, esses partidos menores. Um segundo aspecto é a criminalização das fake news. A redação foi a que deu, então, ela não deve atingir todo mundo, mas, assim, é o primeiro cenário de debate sobre criminalização de fake news no período eleitoral. Claro que, depois, eu queria também escutá-los sobre o que mais pode ser feito, junto aos TSE, né, porque tem a própria CPI da fake news agora, estão buscando a prorrogação dela nesse período de pandemia que não estão se encontrando, muitas vezes com dificuldade, mas o que mais, né? Porque, muitas vezes, o TSL agiu muito depois das possibilidades que poderiam ser feitas antes. Então, o que mais a gente pode, quem sabe, propor, né? organizar algumas questões que a gente considera importantes e estratégicas e eu posso apresentar para a professora Dorinha que é a coordenadora da bancária feminina, que também é presidente estadual de partido político, então, ela é super antenada nessas coisas e, quem sabe, levar ao TSE, aí, ao ministro Barroso, algumas preocupações, porque tem um debate, obviamente, de gênero na questão da fake news, mas também tem um debate que é geral, quem sabe, que vai acontecer. Uma outra questão que também eu levantei é essa do teto da eleição de 2016. Então, eles até tentaram, né? Hoje, você tem, para cada cargo, em determinados municípios, você tem um teto de gastos. Esse teto de gastos, você, ele só atualizou a de 2016, então, eles vão colocar um índice que vai ser publicado em junho com a atualização desse valor, que é o teto de gastos. Desse teto de gastos, a gente tem dois aspectos que são interessantes, né? Primeiro que você só pode doar 10% do valor como pessoa física do rendimento que você teve no ano passado, isso é normal, isso já era antigamente. A diferença para essa eleição é que você só vai poder doar, se você for candidato, 10% desse limite de teto de gastos. Então, não vai ter mais Ibanez pagando a campanha toda dele, ele não vai ter mais Dória pagando a campanha toda dele. Então, se ele tem direito a um milhão de teto, ele só pode doar para ele mesmo 100 mil reais. Então, isso é um outro fator também que bota uma certa dificuldade nesse caldo, menos em cidades menores, eu acho, mais em cidades maiores, que é onde realmente quem tem interesse em mandatos mais efetivos pode se interessar mais. Mas, principalmente, para prefeito, né? Geralmente, o prefeito, se a de grande ou pequena, ele tem um capital financeiro maior e investe melhor na sua campanha, né? Então, também é uma novidade que vai impactar diretamente, né? Não necessariamente na comunicação, mas nessas outras áreas que são a parte do planejamento de campanha. E um quarto aspecto é a questão do fundo eleitoral, né? Não tinha fundo público nas eleições de 2016. Vai ter fundo público agora. Eu acho, né? Talvez não, né? Eles estão debatendo se tira dinheiro do fundo ou não. A doutora Soraya Mendes já fez um brilhante artigo dizendo, olha, dinheiro... Por causa dessa fala, né? Que partido é ruim, que política é ruim, que tudo é ruim, né? Porque você tirar o fundo eleitoral, você diminui as chances de quem realmente pode não ter nenhuma perspectiva que não seja a própria gestão pública concorrer de uma maneira melhor na própria eleição, né? Então, é um debate que já... que foi feito na Constituição do fundo. Obviamente, quem tem recurso não se importa, né? Quando a gente analisa os gastos da campanha de 2018, as mulheres tiveram percentualmente uso de recurso público muito maior do que os homens porque, historicamente, as mulheres gastam menos dinheiro próprio do que os homens, daí por N fatores. Então, a gente sabe que pode afetar muito as candidaturas de mulheres e também as candidaturas não necessariamente ligadas ao empresariado caso o fundo eleitoral acabe. Mas, se ele mantiver, obviamente não vai chegar em todos os lugares, mas vai ter uma certa estruturazinha como teve na eleição de 2018. E que, para alguns colegas estudiosos dessa área, acredito que foi o grande fator que diferenciou e que teve o acréscimo de candidaturas femininas, né? Obviamente, a gente sabe que tem uma onda, né? O próprio feminismo, esse feminismo mais liberal está meio que surfando, né? A gente tem todo um conjunto de falas sobre isso, mas, ao mesmo tempo, sem dinheiro, a campanha não chegava nas pessoas e agora, com o mínimo de recurso, mas teve muita dificuldade, quem sabe alguma coisa chegou nas pessoas e nas candidatas, tanto que aumentou o número, não mais do que o número de eleitas, aumentou muito mais o número de votos em mulheres do que na outra eleição de 2014. Abertura 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 Obrigado.